Oso verde, terra abençoada por todos, amada, teologia juvenil Onde a honra e a virtude é a luz, que ampara e conduz o teu povo gentil Oso verde, que neste ser de panos, ilustres conterrâneos, a luz orgulhar Oso verde, das festas formosas, de gente agarosa, feliz a cantar Oso verde, teu povo sorrindo, com fé progredindo, podia lutar Ao trabalho enaltece a paz, da justiça se faz guardião singular Oso verde, primeiro no campo, plantando a fatura de milho e feijão Oso verde, noção, sedutor, a cidade imortal, seja o teu pavilhão Oso verde, primeiro no campo, plantando a fatura de milho e feijão Oso verde, primeiro no campo, plantando a fatura de milho e feijão Oso verde, primeiro no campo, plantando a fatura de milho e feijão